Se você já perde tudo e não tá conseguindo crescer o seu canal no YouTube, existe uma enorme chance disso tá acontecendo por causa das suas thumbnails. Sério, se você não fizer o que eu vou te mostrar agora, pode ter certeza que você vai passar meses ou anos sem crescer ou monetizar o seu canal. Vamos lá! Fala galera, Lennon Sanches aqui, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar exclusivamente com você que tá começando, você que começou e tá na luta ou você que acha que já fez de tudo e não consegue crescer o seu canal do YouTube. Como eu falei anteriormente, se você tá enfrentando esse problema, existe uma enorme chance disso tá acontecendo por causa das suas thumbnails. Isso mesmo, pois aqui no YouTube as thumbnails ou capa dos vídeos são como se fossem a isca que você coloca no anzol para fisgar a atenção daquele espectador que está procurando por determinado assunto. Então se você não capricha na sua thumbnail, se você não faz ela de forma estratégica, pode ter certeza que aquele vídeo que você fez com tanto carinho, ele tem grandes chances de não performar. E quando isso ocorre, não culpe o seu conteúdo. Nem sempre é o conteúdo. Em grande parte das vezes é sim a thumbnail. Quando a thumbnail não é bem elaborada, a pessoa simplesmente passa os olhos, ignora e vai para o próximo. Ela clica naquela thumbnail, naquela capa de vídeo que chamou mais a atenção dela. Concorda comigo? Eu sou assim e você também é assim. Provavelmente quando você faz a sua pesquisa, você vai direto naquela capa que te chamou mais atenção. Então já fica o primeiro insight para você. E antes de mais nada, já deixo bem claro que este vídeo de hoje não é um tutorial de como você fazer uma capa no Canva, Photoshop, etc. Não. Hoje eu vou te mostrar, independente do aplicativo que você for utilizar, o que você deve fazer, quais são os elementos que você deve valorizar, que você deve acrescentar e jamais ignorar nas suas capas dos seus vídeos. Fechou? Então preste muita atenção e valorize o conteúdo que eu vou te entregar agora. Pois essas informações são baseadas em dados do próprio YouTube e que eu vou te passar com propriedade. Pois com um pouco mais de um ano trabalhando aqui na plataforma, eu já viralizei vários vídeos, já ultrapassei um milhão de visualizações e tenho bastante conhecimento para te mostrar o que funciona e não funciona. Então fica ligado que as informações que eu vou te passar agora valem ouro. Vamos lá. Para começar, eu vou abrir aqui meu aplicativo do YouTube Studio e aqui vou clicar na opção Analytics. Aqui embaixo você pode verificar se o YouTube já disponibilizou essas informações para você. Aqui na parte de Analytics, eu vou rolar um pouco para baixo e nós vamos ter aqui a seguinte informação. As melhores dicas para miniaturas. Eu vou clicar aqui nela. E agora vamos trabalhar com dados oficiais do próprio YouTube. Olha só. As miniaturas ajudam os espectadores a escolherem você. Vamos ver como suas miniaturas estão se saindo. Vou rolar aqui para o lado. Estas miniaturas estão indo bem. Aproveita e já verifica no seu YouTube Studio se o YouTube está te fornecendo estas mesmas informações, só que referentes ao seu canal. Olha só. Estas miniaturas estão indo bem. Aí aquele me dá três exemplos de miniaturas que estão performando muito bem no meu canal. Olha só. Aqui na primeira é de um vídeo onde eu ensino como apagar o histórico de chamadas do Instagram. Aqui na segunda é de um vídeo onde eu ensino como fazer a nova trend do Instagram e TikTok. e aqui no terceiro é de um vídeo onde eu ensino como salvar stories do Instagram com música no Android ou iPhone. Aguenta um pouquinho que já já vamos analisar detalhadamente o que eu fiz em cada thumbnail dessa para que você possa aprender e aplicar no seu canal. Fechou? Então vamos lá. Rola aqui para o lado. Veja como fazer as miniaturas chamarem atenção. Vamos lá. Elas têm que ser claras e fáceis de ler. Já fica a primeira dica do YouTube. Olha só. Ele colocou aqui várias thumbnails do meu canal, uma do lado da outra, para que eu possa dar uma analisada. Se elas estão claras e fáceis de ler. E como a gente pode ver aqui, a maioria está dando sim para ler, pois eu utilizo fontes legíveis e com cores que contrastam com o fundo. O tamanho das miniaturas muda dependendo do dispositivo em que são vistas. Por isso, use imagens e textos de alta resolução. Fica aqui a segunda sacada para você. Quando você for montar as suas thumbnails, capriche no tipo de fonte e na qualidade das imagens que você for utilizar. Aqui no caso, na maioria das minhas thumbnails, eu utilizo dois tipos de fontes, que eu já vou te dizer quais são. Uma é a Burbank e a outra é a Impact. Essas fontes você pode baixar gratuitamente e instalar no aplicativo ou programa de edição que você utilizar. Continuando aqui. Destaque-se ao lado de outras miniaturas. Agora, nesta página, o YouTube coloca várias miniaturas de canais concorrentes ou do mesmo nicho do seu, para que você possa dar uma analisada se as suas capas estão se destacando entre as outras ou não. Olha só. Suas miniaturas precisam dar uma amostra dos seus vídeos e despertar curiosidade. Terceira sacada para você. As suas miniaturas, elas devem dar uma amostra do que se trata o seu vídeo e, junto disso, gerar uma curiosidade. Observe a minha thumbnail, que está aqui no centro para fins comparativos. Eu falo nesse vídeo quanto o YouTube paga por 50 mil visualizações em um vídeo. Olha só. Eu utilizei a fonte Impact, que eu acabei de falar para você. Eu utilizei uma expressão de surpreso, que é para gerar curiosidade. E utilizei também um print para reforçar e aumentar ainda mais a curiosidade. Certo? Continuando aqui. Vale lembrar. Encontre seu estilo. Cores, rostos e fontes familiares ajudam os espectadores a voltar ao seu canal. Ou seja, ao criar o seu canal aqui no YouTube, é interessante que você defina um estilo, um padrão de cores, fontes, expressões, etc. Dessa forma, facilita para que os espectadores lembrem de você e até mesmo destaca o seu canal, pois você estará criando a sua própria identidade. Simplifique. Cores e designs ousados chamam a atenção, mas nada em excesso. Ou seja, quando você for criar o seu padrão, não exagere nos detalhes. E falando especificamente das thumbnails, menos é mais. Quando você for criar as suas capas, procure não colocar muitas palavras de modo que fique com a letra bem miudinha e dificulte o entendimento e a leitura de quem estiver passando os olhos ali por algum vídeo do seu canal. Seguimente seu público. Seu design tem que combinar com as preferências e a familiaridade que seus espectadores têm com você. É aquilo que a gente acabou de falar. Quando você for criar a identidade visual ou um padrão para o seu canal, isso vai facilitar com que os seus vídeos se destaquem entre outros de outros criadores de conteúdos do mesmo nicho que você trabalha. Agora, voltando lá para o começo, onde o YouTube destaca três miniaturas de vídeos aqui do meu canal, vamos analisar agora uma por uma para que você identifique padrões e consiga entender o que funciona, o que precisa e o que não precisa. Beleza? Então vamos lá. Muito bem, separei aqui numa pasta as três capas dos vídeos que o YouTube acabou de informar que estão tendo um bom desempenho no meu canal. Vamos analisar aqui a primeira. Vou abrir aqui. Essa capa se refere ao vídeo Como Apagar o Histórico de Chamadas do Instagram. Olha só o que eu fiz aqui. Como eu percebi que essa é uma dúvida muito comum entre quem utiliza o Instagram, eu decidi gravar um vídeo e ir mais além, caprichar na capa de uma forma que deixasse ela irresistível. Ou seja, de uma forma que gerasse uma forte curiosidade que fizesse com que a pessoa realmente parasse ali e clicasse. Olha só o que eu fiz. Encontrei um jeito de apagar do Instagram. Lembra que a gente viu anteriormente? Quando você for criar sua capa, você tem que procurar utilizar fontes legíveis e de preferência que contrastem com o fundo. Olha só, como eu utilizei aqui para este exemplo uma fonte com a cor amarela e branca, você percebe que ela fica facilmente legível aqui neste fundo, não é mesmo? Então já fica a primeira missão para você revisar nos vídeos do seu canal. Está fácil das pessoas baterem o olho e conseguirem ler? Se sim, ok. Primeiro ponto, está certinho. Segundo ponto, é o seguinte. Para aguçar ainda mais a curiosidade das pessoas, é necessário que você utilize uma expressão, uma imagem chamativa. Se você aparece no canal, melhor ainda. Se não aparece, você pode de repente pesquisar no Google alguma imagem que expresse aquilo que você quer passar. Então é só, eu coloquei aqui neste caso uma expressão surpreso. Ou seja, tipo assim, eu encontrei um jeito. Como as pessoas têm muita dificuldade de apagar histórico de chamada do Instagram, aí eu fiz aqui a minha capa e escrevi o seguinte. Encontrei um jeito de apagar do Instagram e coloquei ali a cara surpresa, como se fosse Eureka, eu tenho a solução. E para concluir, coloquei aqui atrás um print de uma conversa no Instagram e aproveitei para reforçar, coloquei uma seta apontando para uma determinada opção. Então isso você pode ter certeza que vai conseguir chamar muita atenção das pessoas, pois quando elas estão procurando a solução para algum problema e quando você é bem claro na sua capa, passando a ideia que você realmente vai conseguir solucionar aquela dor, quando você expressa isso muito bem, as chances delas clicarem são muito altas. Então é por isso que essa capa acabou performando bastante entre vários vídeos que eu já viralizei aqui no meu canal. Vamos para a segunda. A segunda é a mesma coisa, uma dúvida muito comum entre quem utiliza Instagram. Nesse vídeo aqui, eu ensino como baixar stories com música do Instagram. Embora algumas pessoas já saibam como fazer, existem e sempre existirão outras pessoas que não sabem. Isso é super comum, então fica mais essa sacada para você. Não menospreze uma dúvida comum, porque você acha que já tem muita gente que sabe. Lembre-se, sempre existem e existirão pessoas que ainda não sabem e que poderão encontrar o seu vídeo. Agora que eu já te passei algumas dicas, olhando aqui para essa capa, você já consegue identificar os padrões que a gente acabou de falar. Olha só, eu coloquei aqui o seguinte. Não precisa app para baixar com música. Veja a opção. Aí eu coloco aqui uma expressão surpresa novamente, uma setinha para baixo simbolizando o download, e uma imagem representando a música. Novamente, as fontes são legíveis, elas têm um ótimo contraste com o fundo da minha thumbnail, e são fáceis de ler, facilitando assim que eu consiga passar a ideia ou promessa do meu vídeo. Então você acha que alguém que está desesperado com essa dúvida, pesquisando, encontrar um vídeo com essa thumbnail escrito, que não precisa de aplicativo para baixar, você acha que não vai chamar a atenção? Por isso que esse vídeo também está tendo muito acesso, pois se a pessoa bate o olho e vê que ela não vai precisar baixar nada, simplesmente para salvar a história ali com música, ela vai clicar logo para querer aprender como é que faz aquilo. Pegou? E por fim, mas não menos importante, a capa do vídeo onde eu ensino como fazer a nova trend do Instagram, do TikTok, aquela trend que estava bombada nas redes sociais. Você deve ter visto algumas pessoas fazendo e compartilhando, e as fotos iam aparecendo uma por uma, num efeito bem legal de sobreposição. Pois bem, preste bem atenção nesta capa, pois ela também não foge do padrão que já aprendemos até aqui. Olha só, eu utilizei poucas palavras, fonte legível, fácil leitura, e que se destaca em relação ao fundo da minha thumbnail. Repare também que novamente eu utilizei uma expressão bem chamativa. Olha só, eu coloquei ali a minha mão na boca, novamente simbolizando uma expressão de surpresa. Ou seja, passando a ideia que neste vídeo realmente eu estava ensinando como fazer de forma bem simples a nova trend das redes sociais. E aí você repara que eu coloquei algumas fotos ilustrativas, mostrando resultado de como poderá ficar, e uma seta apontando aqui da palavra trend fotos para o resultado que as pessoas esperam. Com isso, eu consegui viralizar mais este vídeo e obter ótimos resultados com ele. Em resumo, podemos dizer que para você conseguir fazer uma boa thumbnail, você vai precisar utilizar esses elementos bem básicos. Poucas palavras com uma fonte legível, que se destaque no fundo da sua thumbnail. Uma imagem expressando com coerência a ideia que você quer passar no vídeo. E por fim, uma imagem chamativa, de repente, do resultado que a pessoa vai obter ao acessar o seu vídeo. Passar novamente aqui para complementar o nosso resumo e te mostrar que fazer uma boa thumbnail pode se tornar tão simples a partir do momento que você obtém conhecimento. E neste vídeo, eu te passei os principais macetes para que você consiga fazer hoje mesmo nos vídeos do seu canal. É importante dizer que para você sair do zero e conseguir chegar até a produção de ótimas capas, que consigam te gerar ótimos resultados, é necessário que você comece a aplicar e ter consistência. Aqui no YouTube, tudo é teste. Tenha em mente que mesmo conhecendo ótimas estratégias, algumas vezes seus vídeos vão performar, outras vezes não. E isso é normal, até mesmo com os maiores criadores de conteúdos da plataforma. Não se frustre quando você gravar um vídeo, postar no seu canal e ele não performar. Isso acontece com todo mundo. O importante é você aplicar e ter consistência. Eu te garanto, se você aplicar as estratégias que eu te mostrei no vídeo de hoje, você vai mudar de verdade o desempenho do seu canal. Não desanime se você publicar um vídeo e na primeira semana ou primeiro mês, ele não performar da maneira que você esperava. Saiba que tem vídeos que você posta hoje, mas só vão começar a pegar visualizações de repente daqui com um, dois, três meses. Isso é super normal. Já aconteceu comigo, com pessoas que eu conheço e com vários criadores de conteúdos que estão sempre postando vídeos nos seus canais. Então, tendo isso em mente, você se prepara e continua firme e consistentemente postando conteúdos no seu canal. Pode ter certeza que a sua hora também vai chegar. Há um ano, eu também comecei do zero, sem saber nada, quebrando a cara, mas eu não desisti. Teve momentos de alto, momentos de baixo. E olha só, hoje estou aqui. Já ultrapassei um milhão de visualizações e continuo trabalhando para escalar ainda mais. Se eu conseguir, você também consegue. Aqui no meu canal, já postei muitas dicas do que eu fiz e continuo fazendo até hoje para continuar crescendo aqui na plataforma. Se você está começando ou quer monetizar mais rápido o seu canal, eu recomendo que você assista a playlist que eu estou recomendando agora para você, que nela eu selecionei os vídeos fundamentais para você ir do zero a monetização em tempo recorde. Vai lá e depois me conta o que achou. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu peço que você valorize muito o conteúdo que eu te entreguei aqui, pois eu elaborei ele com muito carinho. Foi resultado de meses de prática para que eu conseguisse chegar às conclusões que eu te repassei. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e, claro, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu sempre estarei trazendo para você. Meu nome é Lenno Sanches, obrigado e até a próxima.